Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robson de manada, já sabe, deixa o seu like aqui, se você cai no paraquedas, se inscreve no canal, aperta o sininho, tem vídeo todo dia. E hoje estamos aqui no Babyframe 28, gente, agora vamos assim, a solução dos seus problemas chegou. Estão indo aqui, ó, 111 mil, né? Então quem está acompanhando aqui sabe que eu estou com essa conta, essa é uma conta secundária, e eu estou passando aqui os perrengues que todo mundo que começa a jogar o Airframe passa, que é o quê? Ter pouco crédito, se não você vai construir alguma arma, né? Tudo para de crédito, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Digamos se você vai querer comprar uma arma aqui, tá? Vamos pegar uma arminha aqui, que eu sei que eu não upei ainda. Vamos pegar essa aqui, ó, Corinthians, tá? Vou ver aqui, comprar. Está vendo aqui, ó, embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, ó, aquilo que eu tinha lá, diagrama, já sumi da tela, aí, ó, 25 mil, né? Se eu compro ela, certo? Vou comprar ela, tá? Então tem muita arma aqui, gente, que você vai poder comprar por crédito, tá? Deixa eu pegar mais alguma outra aqui, ó, essa Latron aqui, não tem nada, ó. Comprar também aqui, ó, só para você ter ideia, ó, 20 mil, ó, tá? Está aqui, ó, 20 mil, beleza? Vou comprar também essa aqui, ó, beleza? Ó, pode ver que meu crédito foi para 66 mil, 1.500. O que acontece? Quando você vai construir alguma coisa também, vamos pegar aqui, ó, o que eu comprei, né? Tá vendo, Corinthians, ó, já de status de Itaim. Olha, eu posso construir, ó, tá vendo? Posso construir, né? Crédito, vai gastar alguma coisa? Não, vou construir aqui, ó. Vai status de Itaim, né, mas vou construir isso aqui, vamos lá. Então você vai perceber que algumas coisas, você vai, ó, aqui também, ó, vou construir também, ó, beleza? Já tem duas arminhas que eu estou construindo, tá? Metendo mal aqui. Só que assim, o crédito vai acabando, 26 mil. Calma, eu vou mostrar duas maneiras, viu? Rapidinho, duas arminhas, acabou com o dinheiro praticamente. Então aqui tem uma dica do Flávio, tá? Está aqui, ó, vamos pegar aqui para poder, vou pôr a colinha, porque eu acabo não esquecendo, e a colinha também agora virou, foi uma dica de um amigo aí, tá? Uma pauta, tá? O Flávio dica o seguinte, ó, aqui em, aqui em, em séries, vamos lá. Então você vê que eu estou com pouco dinheiro, tá? E eu vou mostrar para você como ficar com bastante dinheiro. Seguinte, vamos aqui em séries, tá? Vamos pegar aqui, ó, séries. Vou sair na primeira rodadinha, tá? Acompanha aqui, gente, só para você ter uma ideia, tá, séries. Isso aqui, ó. O que vai acontecer, gente, ó? Vou clicar aqui. Você vai ter que vir aqui, gente, fazer só a primeira, as primeiras cinco rodadas e sai. Porque você vai ter bastante crédito recebendo no final da missão. Em vez de você ficar dez rodadas, vinte rodadas, não vale a pena. Faz, fica na primeira rodada ali, até, até, da primeira até a quinta e sai fora, tá? Porque aí você consegue, pelo menos, vamos ver, acho que vinte e cinco a trinta mil, pelo que o Flávio falou. E aí a gente consegue já um bom dinheirinho. Você viu que eu tinha cento e poucos mil e praticamente não tem mais dinheiro, tá? E calma que depois vocês vão ver outra coisinha aqui, tá? E o legal aqui, vamos ver que vai estar também farmando aqui. A gente tem aqui, não sei se é o Loroquim. E é rapidinho, ó, eu tô com o Volt aqui. Acabando aqui, vamos mostrar a videozinha do Volt, tá? E vocês vão gostar, rapaz, tem uma coisa... Ó, à noite tem uma coisa legal também, o vídeo de à noite. Se prepara, vale a pena você acompanhar isso aqui. E de noite vai ter um vídeo show, né? Porque é o vídeo que a gente vai... Quando o jogo começa, né? É tudo que o jogo tá em cima disso. Você vai perceber. Vamos ver o que tem aqui, interessante. Aqui, assim, ó. Não sei se entrar mais player vai ajudar no farm dos créditos, tá? Mas, assim, quem tá acompanhando aqui, ó. Já estamos no 28, né? Babyframe 28. Então, assim, todo... Eu cheguei a vender mod. Tive que pegar, fazer... Vender peça de item, tipo... O sistema do Oberon, do... Opa, já tá andando o negócio aqui. Já vim de parte do Heros. Neurovisor do Oberon, né? Tudo pra poder virar crédito. Pra quem estiver começando, né? E conseguir já chegar aqui em séries. Vale a pena você ficar farmando um pouquinho aqui, gente. Porque aqui é um lugar, tá? Que ele é, tipo... Ele é, digamos... A primeira pausa que você vai fazer pra receber crédito da gente. E depois, você vai ter um outro lugar. Que aí você vai ver... Que é, vale a pena, tá? Só que, assim, aqui é uma... 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 Normalzinha, tá? Do... Do voo, de daniária. Só que eu já fiz uma missãozinha. Tá? Vocês vão ver lá. Que assim, dá pra você juntar... Um milhão, né? E assim, gente, ó. Vamos apertar ESC aqui, ó. Eu não tenho nenhum bônus, tá vendo? Não tenho um bônus de recurso. Não tenho bônus de crédito. Então, assim, eu tô fazendo isso aqui sem nenhum tipo de bônus, tá? E é o seguinte, vamos apertar ESC aqui. Que eu também preciso entender, né? Vamos ver aqui, ó. Em perfil, tá? Ó, então aqui, voltando ali, gente, na estatística. Ó, eu tô aqui com 120 horas, tá? 120 horas, sem nenhum tipo de bônus. Sem nem nada de ajuda. Só fazendo na raça. Que dá o quê? 4 dias e 23 horas, né? Então, quer dizer... Resumindo, vai dar... Daqui a pouco vai ser 5 dias. E não é muito não, viu, gente? Eu jogo o iFrame já tem 2 anos. Na minha conta principal lá, quem... Você vai ver que tem alguns vídeos lá no meu canal. Né? Que você tá full. E o legal é que é você relembrar as coisas, né? Ó, pode ver que eu tô aqui e relembrar as coisas. E eu até, assim... O que eu percebi... O pessoal perguntava... Não, mostra pra mim uma build da... Do Rino, da Celta, né? De armas, de iFrames. Mais simples. Só que eu não sabia mais. Eu pedia... Eu tinha perdido já essa referência. De quanto é difícil no comecinho do jogo. E aqui, quer ou não, o que eu fiz? Agora eu consegui entender, né? E eu já tô, tipo, já vendo aqui o crédito comecinho. Né? Então você pode vir aqui. Quando você liberar os planetas, Tenta vir aqui. Foi até uma dica do... Do Júlio. Do Flávio, desculpa. Flávio. Ah, do Júlio também. O Júlio também falou sobre isso também. Na verdade, foram várias pessoas que falaram sobre isso, né? Aí eu quis esconder um pouquinho. Mas não falaram. Não, deixa o pessoal sofrer. Quando chegar aqui, eles vão ver que o crédito também é uma coisa muito importante do jogo. Depois, você fala... Você pode vir aqui e pegar 40, 50, 70, 80 milhões, entendeu? Até mais, se você quiser. Mas pegar uns 100 milhões, né? Nossa senhora, dá pra fazer. E sobra muito dinheiro, tá? Ó, aqui eu tô, ó. Eu tô na rodada 4, tá vendo, gente? Ó, na 4. Deixa eu apertar o tab aqui. Ah, uma dica, ó. Um rapaz falou pra mim aqui. Eu esqueci o nome dele. Perdão. Ó, apertando a letra P. Ó, na letra P vai direto pra cá, tá vendo? Olha só, gente. Olha o conteúdo de crédito, ó. 1600, né? Vai vendo, né? Então, eu sempre apertava o tab pra olhar, tá vendo? É que o tab solta, mas é mais fácil, tá vendo? O tab solta. O P. Eu tenho que apertar o P. Depois, depois voltar, tá vendo? Ó, tá. Aí que tá a gente matando aqui. Os dois funcionam, tá? É que ali no tab, não tem como você rolar a barra de rolagem. E aqui, ó, no P, ó. Já dá pra você ver, ó. Vou apertar o P aqui, ó. Tá vendo? Já dá pra apertar aqui, ó. Beleza? Então, por enquanto, ó. Eu tô com... Já tá na quinta rodada. Ó, gente. Vou extrair daqui a pouquinho, tá? Eu vou catar o loot que eu tinha aqui, ó. Pra ver se vai ter alguma coisa. Ó. O que eu vou fazer? Vou extrair. Por quê? Quando eu extrair, vai dar um bônus de... Ó, aqui, ó. Olha só. 24 mil. Beleza? Já deu, já direto 24 mil. Isso foi importante, porque assim, se eu ficar até a rodada 10, não vai vir 50 mil, entendeu? Vai vir um pouquinho só a mais. Então, pra quem tá jogando aí, pelo de crédito, vem aqui e faz até a décima quinta rodada. Até a quinta rodada e sai, tá? Ó, gente. Olha só que interessante. Olha como eu tenho aqui. Legal, ó. Eu tenho 50 mil e... E vou transformar isso aqui em 250 mil. É. Chegou a hora da revelação. A hora de ficar rico. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. O que eu tenho aqui, ó. Aquela build que vocês viram fazendo aqui do Volt, foi essa aqui, ó. Deixa eu aprimorar aqui pra vocês verem. Tá? Não tem nada demais, tá? É uma build simples. Depois eu vou entrar em detalhes sobre essa build aqui, tá? Mas quem estiver interessado, só dá uma pausa no vídeo, tá? Vou voltar aqui um pouquinho. Vamos mostrar pra vocês o seguinte, aqui, ó. Limbo. É quase o limbo milionário da minha outra conta, tá? O que eu fiz? Presta atenção, gente, aqui, ó. É lógico, eu tô com um monte de coisa, né? Aqui, pode ver aqui, ó. Alcance, tá vendo? Duração, eficiência e força. Show? Tá? Quem quiser... Pode mudar um monte de coisa aqui, tá? É que eu não tenho os itens, ainda não consegui. O que eu tenho pra hoje, esses vão me virando. O que eu vou fazer? Eu vou criar um círculo, que é o limbo. Vou apertar o 2, tá? Esse aqui, ó. O 2. O que acontece? Quando os mob entrarem lá, eles vão ser congelados. Só que tem um grande problema que com a eficiência, eu vou precisar de um pouco de mana. Aí você vai entender como que eu tô jogando lá, tá? Beleza? O que eu vou fazer? Vou jogar no jogo público. E eu vou ter que dar sorte de conseguir fazer, tá? Senão... Hum... Senão eu perco. Ficou com quantos? Nem com mil. Vamos lá. O que eu vou fazer, ó. Vou apertar o cheeto aqui. Vocês entenderam que aqui em séries, tá? É aqui que você vai dropar, pra quem estiver mais fraquinho e tá liberando os planetas. Agora, quando você chegar aqui... Aqui que é a sacada, ó. Netuna. Tá vendo que eu liberei aqui, tá vendo? Netuna. Ó, gente. Deixa eu só tirar uma dúvida sobre uma coisa aqui. Tá, beleza. Ó, index. Tá vendo, ó. Index. Não tem nenhum time aberto, ó. Vou clicar aqui, ó. Investir, ó. Será que eu consigo fazer sozinho? Sozinho é meio complicado com limbo, né? Vou investir, sim. Deixa eu ver se vai ter alguém, ó. Eu vou arriscar. Tá, porque, assim... Não é garantia. Não é garantia. Porque se eu jogar sozinho aqui, é melhor chamar os amigos aqui, porque não é fácil, tá? Não é qualquer tipo de mapa. Talvez dê pra ir rápido. Não sei se vai demorado. Ó, o mapa é bom. Torcer aqui entre alguém aqui pra me ajudar. Vai ter uns bichinhos aqui, tá? É o seguinte. Como funciona aqui? Você vai ter que matar os mob, pegar os pontos, tá? Eu vou pegar mana primeiro, tá? Eu não tenho mana, tá vendo? Você vai sem mana. Tem uns pontos que tem mana, tá? Ó, entrou alguém. Putz, já que sorte. Ó, vai. Mana, 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 mana. Aí, peguei mana. Aí, tem dois pontos de mana aqui, tá? Vamos lá. Mais mana. Beleza. Agora eu vou correr lá pra jogar o que eu preciso. E não pode cair no buraco também, viu? Se cair você, tipo, já. Ó, vou pôr aqui o meu limbo, quatro. E vou apertar o dois. Pra congelar os bichos, entendeu? Ó, e vou sair matando, ó. Tá? O que aconteceu com ele lá, o inimigo, entendeu? Ele vai ficar congelado. Ó, aqui, ó. Entendeu? É nessa que você pega o item aqui, ó. E coloca lá. Vou tentar pegar mana aqui também, ó. Vou apertando dois. Ó, você não tem área de coleta, tá? Ó, vou pegar aqui, ó. Aí, cacete. Ah, você não vai me matar, não. E eu vou entregar aqui, ó. Ai. Tá? De novo, gente. Põe o limbo aqui, ó. Ele não tem o limbo. Ele tirou. Eu torcer. Porque, assim, o que eu vou fazer aqui, gente? Deixa eu entender. A minha... 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 Eu tô lindo com o limbo. Eu vou seguir com o rindo, tá? O que que quiser sozinho. Pra quê? Deixa eu só estabilizar aqui a minha mana. Porque eu vou confiar nesse cara... Level 15, que ele vai estar bom, tá? Vou pôr o limbo aqui no 4. Jogo 2 pra congelar, entendeu? Vou deixar ele fazer isso aqui, ó. Ele pegar, tá vendo? Qual a função? Ele é um Ashe. Vou tentar ver que ele... Olha lá, aqui, ó. Fala com o Ashe, ó. Eu tô marcando os pontos pra ele pegar isso aqui, ó. Tá vendo? Pra ele pegar aqui, ó. Pra quê? Eu não sei se ele vai estar... Ele vai... Ó, tá congelando e matando. Né? Pra que ele pegue bastante pontos. E tem assim, gente. Tem um... É... Pera aí. Eu não sei se esse cara vai conseguir fazer. Eu não quero perder. Pera aí. Deixa eu pegar mais mana aqui. Esse torce aqui, ó. Seguinte. Deixa eu explicar pra vocês. Se eu consigo explicar pra vocês aqui com mais calma. Tem que ter uns pontos aqui, ó. Tá vendo? 17 e 0, né? Então, o meu time entregou 17 vezes. E o time de lá, nem uma vez. Por quê? Minha... Minha... A minha... A minha... O fato de eu estar vindo com o Tenno aqui... Com o Tenno não. Com o Limbo. É de defender a área, entendeu? Pra que ninguém entregue. Se eles entregarem... Com uma certa porcentagem. Pode ver, ó. Eu não tenho... Um sopro, ó. Pera aí. Aqui vai ser complicado. Vou dar um 4 novo. Eu tenho que torcer pra pegar um pouco de mana aqui. Pra congelar. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que entregar. Não dá pra confiar nesse cara aqui, não. Tem muita mana aqui, ó. Eu não sei se o cara é bom. Tá? Se eu tiver alguma coisa aqui. Tá complicado fazer aqui. Mas ele tá indo bem, ó. Ele tá 29. Deixa eu pegar um pouco aqui. Entregar lá. Ó. Você vê que eu peguei uns negócios que estão girando em cima de mim, ó. Esse nosso verde. O que eu vou fazer? Eu vou vir no ponto dele. Você vê que tem ponto amarelo aqui? Eu vou entregar. Beleza? Saquei inimigo, ó. Saquei inimigo. O Limbo. Não tenho mana pra poder colocar o 2. O 2 congela. Pego aqui, ó. Congelo. Não sei se consigo pegar aqui, ó. Peguei. Vou dar faquinha mesmo. Ó, vou pegar mais. Isso aqui é azul. Isso verde do chão. Tá? É isso que vai fazer... Você pegar os pontos, tá? Tá difícil isso aqui, viu? Vou pegar esse cara aqui, ó. Matar esse aqui. Ah. Assim, o Limbo não é pra fazer isso, tá, gente? Assim. É pra ele ficar defendendo aqui. O que eu vou fazendo ali tá... Tá zoado. Olha lá, tá vendo? Perdi aqui, ó. Torcer pra que eles não peguem e entregue, né? Olha o cara tá. Meu Deus do céu. A chance de eu perder esse jogo que vai ser grande. Vamo lá. Meu Deus. Aqui vai ser... Aqui é a minha estratégia de defender. Vai quase ir pro saco, ó. Ai. Porque o cara tá lá em cima, olhando o mundo passar. Vai lá. Meu filho, você tá fazendo o que aí com esse Ashe seu? Me ajuda aqui, por favor. Porque você tá fazendo nada aí. Vamo lá. Eles já entregaram o 9, tá vendo? Meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Eu sou, tipo assim, eu seria suporte pra ficar defendendo a área, entendeu? Aí tem aqui um time contra outro time. Não! Olha, quase que eu... Deixa eu fazer aqui, ó. Vou pegar aqui. Preciso de mais mana pra defender aqui um pouco. Nossa, olha quanto esse bicho tinha aqui. Jesus do céu. Vou só jogar isso aqui. E correr lá pra entregar isso aqui. O cara tá olhando o mundo passar. Tá contando, vendo passar linha. Vou lá entregar aqui. Vai ser sufoco, viu? Isso é bom vir com o time completo, gente? Que você vê, né? O cara tá ali, ó. Não sei o que ele tá fazendo. Não sei o que ele tá fazendo. Ave Maria. Nossa, tô fazendo milagre aqui. Ah, e aí? Eu não ia ajudar não, filho? Olha o que o cara tá fazendo aqui. Parado, olhando. Meu Deus. Tão pra liquidar, sabia? Eu não sei o que esse cara quer, pensa na cabeça. E eu tenho que fazer... Tem que ser no sofrência, né? Vamos lá. Mana, não tem mana. Ah, Ave Maria. Nossa Senhora. Ah. Deixa eu fazer a estratégia aqui. Estrategie, porque senão não vai dar certo. E assim, às vezes. Nossa Senhora. Mais mana, mais mana, que eu tô perdido aqui. 49 a 12. Tá, e peste. Vou ter que fazer... Dar uns milagres aqui, ó. Deixa eu pegar mana. Agora eu preciso pegar bastante mana. Porque senão tá difícil, porque o cara ali tá pensando... Na morda bezerra, parado, né? Pô, beleza. Agora eu vou começar. E assim, o meu personagem não tá tão perfeito, né? Era pra ter... Vamos jogar aqui o 4. Ou 2. Nossa. Vai lá, bicho inútil. Pega lá, desgraça. Vai lá, entrega. Vai. Meu Deus do céu. Que sofrimento. Pega os amigos, gente. Quem quer me ajudar? Quem pega esses caras aleatórios. É puro sofrimento. Vamos ver. Cadê? Tem mais alguém aqui? Vem aqui, ó. E vem com uma arma boa, viu? Deixa eu pegar aqui, ó. Vou entrar nessa aqui. E vou correr lá pra poder pegar mais mana. Às vezes, gente, tá? Você vai começar a perder mana ou perder vida. Quanto mais que essas bolinhas você pegar, Então mais vocês vão... Pera aí. Então eu vou pegar aqui. O 2. Ah, esse aqui, ó. Esse tava cheio da Vulti Ganga, hein? Pegar aqui, pegar aqui, pegar aqui, pegar aqui. E aqui tem mais. Tô precisando abrir Natal, né? Esse aqui também tinha, mas tá aqui. Olha isso aqui. Não tinha, 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 tinha. E tipo, Corre como tivesse amanhã. Corre. Olha, senhora. Vamos lá. Daqui, o salto. Daqui, ó o salto. Essa vitória. Ainda não, falta um pouquinho ainda. Vai curtir a 100. Termina, viu, gente? Esse cara aí não tá ajudando nada. Né? Vamos lá. Que sofrimento. Vamos lá, facão. Ah, mas eu tô com a arma, eu tô com a arma, eu tô com a arma melhor. Ah, o que eu tenho pra hoje é essa aqui. Nossa senhora. Vamos lá. Não tem mana. Mas não vou poder morrer, não. Vamos lá. Eita, peste. 80, 12. Vamos lá. Vou entregando o que der. Ai, vocês estão entendendo, né? Também complicado de falar, porque como o cara não é bom, eu, assim, eu ia vir sozinho, né? Ia me estrepar mais ainda. Mas o cara não tá ajudando muito também não, viu? Meu Deus. Deixa eu pegar essa arma aqui. Eu tenho que pegar bala no chão, entendeu? Deixar essa celta aqui redondinha. Vou pegar aqui mais um pouco de mana. O boi salar. Comporta 20 pontos. Um pouquinho menos, né? Beleza. Agora eu acho que eu consigo começar. Eu tenho que criar o limbo para poder ficar de boa aqui, entendeu? Para que eles não passem. Limbo. Não tem um mana para cortar os dois aqui. Ali tem agora. Dois para congelar. Vamos lá, filho. Faz alguma coisa aí, me ajuda. Mataram o bichinho aqui. Olha só, vai na cabeça. Oh, me frustou. Espera. Vou pegar mais mana aqui. Naí do sofrimento. Agora eu posso voltar lá. Quatro de novo. Um, dois, um, até. Aí, pronto. Vou pegar essa aqui. Vou catando aqui, o que der. Vou aproveitar que estou com o limbo. Mentei bastante também. E aí, no limbo, eles ficam parados. Agora vamos lá, entregar o que der. Como se tivesse amanhã. Rapaz, você já vai ver um vídeo no sufoco. Mas isso aqui tá, tá terrível. 99, falta só mais um. Vou pegar mais um pouco de mana aqui. Só para garantir o limbo aqui. Vou precisar de um pouco de mais. Falta um só, um só. Um só, já dá para... Vai, peste. O cara gosta de sofrer ali. Meu Deus, falta um. Peste. Vai lá, quem morre. Ah, tem um ali no chão. Sai. Não pegou. Agora dá. Vai, pôr aqui. Cadê? Aí, deu 100. O que a gente faz, gente? Pelo amor de Deus. Com esse cara, nunca mais vai jogar. Que cara zoado, rapaz. Bom, aqui, depois desse sofrimento todo. Aqui é o meu time. E o time inimigo, tá? Eu vou tentar depois. E no final, eu vou fazer um resumo para vocês. Eu não consigo nem pensar. Tão, tão... Dá o botão do jogo. Vamos, pera. Vamos fazer o seguinte. Vou sair daqui primeiro. Filho. Bye, bye, bye. Você vem de Ash, pelo amor de Deus. Aqui. Bom, vamos aqui no sofrimento. 250 mil, tá? Opa, que essa aqui foi... Qual que é a moral do jogo, gente? O limbo. Ele vai ser o cara que vai ficar lá, tomando conta para ninguém entregar, certo? Então, que eu vou botar o quê? Vamos lá. Vamos botar aqui para vocês explicarem. Como você vai formar o grupo, certo? E eu vou botar com uma buildzinha, tá? Coloco lá. Coloco o 4, depois coloco o 2. E fico caçando mana, porque vai acabar mana. É lógico, se você tiver mais alguma coisa de eficiência aqui, vai melhorar bastante. Eu não tenho os mods perfeitos. Eu tenho um... Eu vou deixar aqui depois, no finalzinho do card. Vou chamar Limbo Milionário, tá? Esse aqui é do Paraguai. Vai ter o Limbo Milionário. Aí sim, show de bola. Que lá ele segura de bacana. Aí o que você vai fazer, gente? Você vai pegar e vai fazer o seguinte. Monta o Limbo bonitinho lá. E deixa que alguém pegue aqueles reagentes verdes. Junta e entregue. É que assim, se você pegar 8, em vez, você tem que juntar. Se você pegar 8 e entregar, não lembro se vai dar nessa ordem. Aí vai dar 14, entendeu? Se você pegar 20, 10, 10, vai dar 16, alguma coisa assim. Então, quanto mais você pegar, mais ele dá um bônus. Beleza? Eu não lembro nem certinho qual que é a pontuação. Depois, quem puder colocar aqui no descritivo do vídeo, coloca, tá? Então, o que você faz? Com duas pessoas, se você tiver um Limbo, e aqui você fazer um Rino. Um Rino Tank. Vamos ver se eu tenho alguma coisa Tank aqui do Rino. Olha aqui o Tank, tá? Pode ser essa buildzinha aqui, ó. Você consegue fazer a primeira rodadinha bacaninha. Então, o Rino vai lá, coleta os reagentes, entendeu? Junta lá, pelo menos, junta 10 e entregue, junta 10 e entregue, para dar os bônus. E rapidinho você farma. Pelo amor de Deus, não vem com esse cara, vem com Ash, não. Não, vem com o Tank, vem com o Rino, o Inaros, entendeu? E deixa alguém para proteger. Lógico, você pode fazer um outro build para proteger também. Posso pôr uma Cora. Depois a Cora vai ser mais... Para quem está começando, a Cora é o Sossego, tá? Então, vai ser excelente, tá? Então, essa seria a opção. Aí, o que você faz? O que eu vou fazer assim, gente? Eu vou chamar os amigos, tá? Porque para não passar esse sufoco. Porque aqui, ó, tem 250 mil. Aqui, vocês vão ver, depois do passar do tempo, eu vou com uns milhões. Por quê? Todo dia eu vou lá, chamo os amigos, a gente faz uma rodada, duas, três, quatro. Então, vai ser normal ficar com milhões, tá? Porque agora, eu vou fazer o quê? Você vai perceber com o tempo? Eu vou deixar... Olha, treino, estou quase mais aqui a 10. Eu vou deixar essa conta aqui no 10 durante um bom tempo. E vou jogando com ela para ter mais itens, mais coisas, tá? Então, aqui é para você fazer o quê, gente? É para você não ter mais dor de cabeça com crédito. Então, chama os amigos. Porque chamar com cara aleatório significa que é um sofrimento da desgraça, beleza? Então, deixa seu likezinho, seu joinha, tá? E chama aí mais gente para participar do canal aí. E quando tiver com 10 mil inscritos, a gente vai começar a fazer live. Alô, pessoal? É isso aí. Até mais. Valeu. E foi um sufoco isso aqui. Meu Deus do céu.